Rua Bahia, cruzamento com a avenida Dr. Antônio Ometo, em frente ao pronto-socorro do Hospital Santa Casa. Por volta das 7 horas da manhã, um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um carro acabou tirando a vida de mais uma jovem em Limeira. A moça de 25 anos seguia na garupa de um mototáxi, quando foram surpreendidos por um carro que não teria respeitado a sinalização de preferencial e acabou colidindo com a motocicleta. A violência do impacto jogou a moto embaixo de um segundo carro que estava estacionado. Rapidamente, funcionários da Santa Casa socorreram as vítimas, mas a jovem passageira não resistiu. Outras três pessoas se envolveram no acidente com ferimentos leves, inclusive uma gari que varria a rua.